Há momentos na vida da gente que é preciso se humilhar Dobrar os joelhos calados para ouvir o Senhor falar Entrar na presença do Altíssimo em jejum e oração Não existe problema difícil que Deus não tenha a solução Deus proverá, não cai uma gota d'água se Deus não deixar Deus pode fazer fluir a água da rocha Deus faz do impossível possível porque Ele é maior Deus proverá, não cai uma folha da árvore se Deus não deixar Faz brotar a flor e faz crescer o fruto Tudo isso existe porque nosso Deus é maior Há momentos na vida da gente que é preciso se humilhar Dobrar os joelhos calados para ouvir o Senhor falar Entrar na presença do Altíssimo em jejum e oração Não existe problema difícil que Deus não tenha a solução Deus proverá, não cai uma gota d'água se Deus não deixar Deus pode fazer fluir a água da rocha Deus faz do impossível possível porque Ele é maior Deus proverá, não cai uma gota d'água se Deus não deixar Deus proverá, não cai uma folha da árvore se Deus não deixar Deus proverá, não cai uma gota d'água se Deus não deixar Deus proverá, não cai uma folha da árvore se Deus não deixar Deus proverá, não cai uma folha da árvore se Deus não deixar Se tudo isso existe, por quê? Nosso Deus é maior Deus proverá